Para você que busca uma qualificação para o mercado de trabalho na área rural, fique atento. Estão abertas as inscrições para os cursos da rede E-Tec do Senar. As vagas são para técnicos em agricultura, agronegócio e zootecnia. Então, garanta sua inscrição. O processo seletivo já está aberto e os cursos são gratuitos. Para mais informações, acesse etec.senar.org.br.